Amigos, um abração do Zanini Paixão, mais uma música para o meu canal, o título é Música e Mulher, é um bolerão, dá aquele like, ajuda nós aí, vamos juntos, tá? Um abração. Música bonita, é como mulher bonita, entra na mente e faz a gente cantar, música e mulher tem bastante relação, a música entra na mente e a mulher no coração, Se a mulher gostar da música, ela será cantada, cantarei para as mulheres, as músicas que quiserem, até altas madrugadas. Música Mulher, amante, amigo ou companheira, é bom ter uma mulher para amar a vida inteira, se for charmosa, carinhosa e companheira, É bom porque assim, a gente ama a vida inteira, mulher, amante, amigo ou companheira, é bom ter uma mulher para amar a vida inteira, Mulher, 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 mulher. Amém.